E aí gente, mais um vídeo do canal e hoje eu vou mostrar uma loja que vocês me pedem muito que é a loja do Lego aqui em Disney Springs, no centro de entretenimento da Disney em Orlando a loja assim, pra quem é fã de Lego, fica louco, a loja é imperdível vamos lá conferir comigo, mas antes eu vou pedir pra você dar uma olhadinha se você já se inscreveu no canal e não esquece, se você curtiu esse vídeo, dá muito like porque isso ajuda muita gente vamos lá passear comigo então aqui na frente da loja do Lego, vocês vão encontrar vários personagens, tudo feito de Lego olha quem tá aqui também, a Ana, a Elsa e o Olaf o meu preferido Mickey, e essa roupinha dele é que eu mais amo, Mickey Feiticeiro assim que a gente entrou, a gente viu essa fofura aqui, o Lego do Baby Yoda vou dar um panorama geral aqui na loja pra vocês vou começar mostrando o Lego da Disney, olha esse castelo que perfeito ainda tem aqui no topo, o valor dele é 350 dólares e a caixa tá aqui embaixo, é enorme, o duro é levar ela na mala tem esses quadrinhos aqui do Mickey e da Minnie, 17 dólares de Frozen tem vários, 15 dólares 9 dólares, 9 dólares e 99, essa aqui que é pequenininha, essa caixinha essa aqui também, 9 dólares e 99 esse já tá 20 dólares tem esse aqui das princesas, 40 dólares olha que lindo esse aqui de encanto, 20 dólares 25 dólares 25 dólares lá em cima tem o castelo da Ariel 90 dólares deixa eu tirar aqui da luz esse aqui de Frozen, tá 50 dólares e olha o castelo de Frozen 200 dólares tem a Ana, a Elsa, o Olaf e o Kristoff muito fofo aqui embaixo tem um da Minnie de Lego duplo, né, que são Legos de tamanhos maiores 50 dólares tem esse aqui também da Bella, ó que tá 20 dólares o legal é que no Lego sempre que tem a indicação também da idade fica fácil de achar, né ver quais são os mais indicados pra cada idade da criança olha que fofura esses Toy Story e Tiki Teco 20 dólares aqui também tem, ó Margarida, 10 dólares é... ah, Duck Tales 24,99 olha só que fofura de Mandalorian com Baby Yoda 20 dólares muito fofo vamos agora pra outra parte que eu amo saga Harry Potter olha 130 dólares dos personagens 120 dólares aqui tem o Beco Diagonal por 400 dólares a luz não dá pra ver direito, ó mas 400 dólares olha Edwiges aqui 250 dólares Edwiges e o Castelo de Hogwarts 400 dólares esse aqui não tem montado pra mostrar pra vocês olha que amor Harry, Rony, Hermione gente o Hagrid 25 dólares aí aqui tem o Lord Voldemort a Nagini, né a Serpente e a Bellatrix 25 dólares também aqui tem umas baratinhas por 20 dólares, ó que é aqui, ó polijuice o erro da poção polissuco aqui na loja do Lego tem um painel enorme de Lego de diferentes tamanhos de diferentes cores que funciona assim, ó você pega o copo regular custa R$8,99 um copo grande custa R$15,99 e você pode encher com os Legos que quiser e vai pagar esse valor é muito Lego eu não conheço, tá, gente mas tem vários aqui nessa área de Ninjago eu não entendo nada disso eu vou mostrar pra vocês o preço 30 dólares 130 dólares 40 dólares esse aqui tá 40 também 40 aqui a gente tem o Homem de Ferro 40 dólares e 70 dólares 40 dólares esse aqui tá 70 essa luz daqui da loja é muito ruim de ver, né 70 dólares 40 40 do Homem-Aranha 20 dólares esse aqui é mais baratinho, ó 9 dólares 99 que é do Homem-de-Ferro que é do Homem-de-Ferro que é do Homem-de-Ferro aqui, ó tem uma área onde é possível criar sua própria minifigura aí você paga R$9,99 se você quiser 3, ó cada minifigura consiste em 5 elementos aí aqui tem os elementos que você pode montar tá vendo? aí aqui tem todas as peças e as crianças ficam aqui montando olha só como fica cheia essa área de criar as minifiguras as crianças ficam doidas criando esse aqui é muito interessante ó custou R$80 é uma caixa da Adidas tá vendo? e aí quando você abre ai meu Deus calma aí eu tô com uma mão só ah deixa eu coer a perna quando você abre é um tênis de Lego gente é um tênis de Lego o Michel falou que é quase o preço de um tênis mesmo R$80 é até mais caro né do que muitos tênis mas Adidas eu acho que é quase no preço uma coisa muito importante no Walmart ou na Target que são supermercados de Holanda vocês encontram Lego também e o preço tende a ser mais barato do que aqui em Disney Springs então vale ir lá e dar aquela pesquisada porque economizar em dólar sempre é bom eu peguei aqui ó pra personalizar a minifigura aí eu tenho que passar no caixa pra pagar e depois ela fazer vou mostrar pra vocês ó gente personalizei aqui primeiro aninho da Sofia aí eu coloquei aqui no papelzinho quais as opções de cabeça cabelo eu queria e aí vai formar uma minifigura como essas aqui da Sofia porque minha filha tá fazendo o primeiro aninho dela aqui aí é uma lembrança e eu paguei R$11 ó gente finalizei aqui coloquei Sofia um aninho aí ela tá segurando a Aurora nossa cachorrinha e aí atrás eu botei eu amo a Aurora ficou lindo eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo claro que não consigo mostrar a loja toda né porque a loja é enorme são muitos produtos mas já deu pra vocês terem uma ideia do preço que vocês podem encontrar aqui um beijo não esquece de se inscrever no canal ativa o sininho deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo tchau